Um homem de 50 anos foi preso suspeito de homicídio na zona rural da cidade de Lontra, no norte de Minas. Charleomano Gonçalves teria matado João Pereira da Costa, de 59 anos, em junho desse ano, em Januária. Segundo a polícia, o motivo do crime seria ciúmes porque os dois estariam namorando a mesma mulher. Vamos ver os detalhes com o nosso repórter Júnior Oliveira. Balança! Pois é, foram quase seis meses de investigação até a polícia chegar ao suspeito. Charleomano Gonçalves, de 50 anos, foi preso em casa, numa comunidade rural de Lontra. Ele não resistiu à abordagem. Contra o suspeito, havia um mandado de prisão em aberto. Charleomano teria matado a facadas João Pereira da Costa, de 59 anos. O crime aconteceu em junho desse ano, em Januária, também aqui no norte do estado. O corpo da vítima foi encontrado por moradores caindo na rua, no bairro Cerâmica. Eles chamaram a polícia. João havia sido decapitado. A cabeça foi encontrada longe do local do crime. Segundo a polícia civil, suspeito e vítima não se conheciam. Mas a investigação apontou que o crime foi motivado por ciúmes. Os dois teriam um relacionamento com uma garota de programa. O homem foi levado para o presídio da cidade. Por telefone, o delegado responsável pelo caso informou que a investigação continua e que, possivelmente, há mais pessoas envolvidas nesse crime. Júnior Oliveira, para o Balanço Geral. Obrigado, Júnior, pelas informações. Agora você vê o cara se envolve com a mulher de programa, o outro também se envolve com a mesma mulher. Não, essa é minha namorada. Não, é a minha namorada. Não, é eu que estou namorando com ela. Não, não, mas ela é minha namorada. Aí treta os dois, o cara vai lá e mata, tira a vida do outro. Adiantou o quê? Hã? Um morreu, o outro vai puxar uns 20 anos de cadeia e ela vai continuar fazendo programa com o outro homem. Hã? Um morreu.